O telescópio na Espanha descobre um sistema solar próximo que pode ter água líquida. Foram achados dois planetas do tamanho da Terra orbitando a estrela anão vermelha T-Garden a 12,5 anos-luz daqui. Eu sou Cael Oliveira e se você quiser saber mais sobre isso, continue comigo aqui no Satélite 9. Dois novos exoplanetas T-Garden, B e C, têm um tamanho de 1,25 e 1,33 vezes maior que o da Terra. Segundo um estudo publicado nesta terça-feira na revista Astronomia e Astrofísica, os dois orbitam perto de uma estrela, por isso completam uma volta humano terrestre em 5 e 11 dias. Ambos se encontram na zona habitável, embora o planeta C é o que tem características mais adequadas. Segundo Ribas, esses dois novos mundos têm tantas possibilidades de abrigar a vida como os dois principais candidatos conhecidos até agora na proximidade do nosso sistema solar. Próxima B, anunciado em agosto de 2016. E dois dos sete planetas descobertos em fevereiro de 2017, em torno da TRAPST-1, a 40 anos-luz. Nós temos um vídeo sobre a TRAPST aqui, eu vou deixar o link na descrição e nos cards finais. Os três sistemas têm anãs vermelhas como centro. Normalmente, descobertas desse tipo vinham sendo feitas por instrumentos localizados em outros países. O novo achado representa um bom impulso para a equipe do Observatório Almeria, que apesar de ser o maior da Europa continental, sofreu importantes cortes orçamentários nos últimos anos. É uma descoberta clara e sem dúvidas, diz um dos descobridores do primeiro planeta fora do sistema solar, em 1995. Ele ainda acrescenta, é alucinante pensar que em apenas 25 anos, esse campo nem existia. E agora já propomos seriamente achar vida em outros planetas, acrescenta ele, sobre o novo achado. O astrofísico opina que o sistema da estrela TRAPST, da qual ele foi um dos descobridores, continua sendo único, porque só com ele haverá a possibilidade de usar o telescópio espacial James Webb, a ser lançado em 2021 e averiguar mais coisas sobre os planetas nessa estrela. Já no sistema T-Garden, será preciso esperar um pouquinho mais a chegada de uma nova geração de telescópios gigantes que começarão a funcionar em meados da próxima década. A definição habitável evolui constantemente à medida que novas técnicas de observação são lançadas, explica Meredith McGregor, astrônoma da Instituição para a Ciência dos Estados Unidos. Inicialmente, a zona habitável era a distância de um planeta até a sua estrela, em que havia uma temperatura de equilíbrio na superfície para ter água líquida na superfície. Mas isso tem mudado. Mas isso tem mudado. Há outros fatores para se saber se um planeta é realmente como a Terra. Um exemplo, se tem uma atmosfera, placas tectônicas, um campo magnético, entre outras. Necessitamos das novas instalações astronômicas de uma nova geração para responder a essas perguntas, acrescenta a astrônoma. Mas olha só, o estudo termina com uma reflexão inquietante. Teegarden se formou há 9 bilhões de anos, o dobro que o nosso Sistema Solar. Houve, então, duas vezes mais tempo para gerar uma civilização inteligente. Se os degardianos existem, diz o estudo, em uma conclusão, poderiam observar a Terra transitando em frente ao nosso Sol entre 2044 a 2496. Tempão, né? Mesmo que não encontrem vida inteligente, encontrando vida já está valendo, não é? Bom, o negócio é não desistir nunca. Enquanto isso, os nossos astrônomos continuarão as suas músicas. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ah, e lembrando, tem o vídeo sobre a TRAPS-2-1 aqui na descrição desse vídeo, tá? Vale a pena você dar uma assistida. Se não for inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E o seu like é muito importante para vocês. E aí E aí Obrigado.